Oi, 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 gente! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer uma gostosura de bolo zebra. Olha, esse daqui deu certo. Olha aqui, ó. Ele ficou muito bonito e o sabor é muito bom. Olha, essa caixinha daqui, ela fica muito, mas muito bom. Eu espero que vocês gostem dessa receitinha porque eu torci muito, mas é mesmo muito pra esse bolo dar certo e ele deu. Eu falei pra vocês que ia dar certo. E foi aquele defeitinho que a Niki falou. A nossa maçã ficou muito líquida e ficou muito escura e ela se misturou todo, tá bom? Então, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, ativarem o sininho pra receber todas as notícias que eu sinto e compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receitinha, tá bom? Eu espero que vocês gostem e bora fazer lá? Oi, aê, gente. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer um bolo zebra. Essa aqui é a segunda tentativa e como eu falei, a gente sempre tem que tentar mais uma vez pra ver se a gente consegue, né? Então, aqui a gente vai tentar fazer um bolo zebra. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações e compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Então, eu espero que vocês gostem dessa receitinha. Bora fazer aqui. Aqui a gente tem... Eu vou falar os ingredientes pra vocês aqui. Aqui a gente tem duas xícaras de açúcar, né? Aqui a gente tem uma xícara de manteiga derretida. Aqui a gente tem quatro xícaras de farinha. Aqui a gente tem uma xícara de leite, cinco ovos e uma colher de chá. De chá não. De sopa de fermento, tá bom? Então, aqui no liquidificador, ela é tão fácil que vocês podem fazer à mão, tá? Só que a gente vai fazer no liquidificador. Aqui no liquidificador, a gente vai pegar e vai colocar açúcar, né? Tá, açúcar aqui. Açúcar e a manteiga, tá bom? Aqui a gente vai colocar a manteiga. Calma. Foi. E vai colocar pra bater essa misturinha que a gente... Ainda não é uma mistura, né? Mas ela vai ficar uma mistura. Então a gente vai colocar pra bater e ela vai ficar assim bem clarinha e bem... Bem... Bem suave, tá bom? Então aqui a gente vai colocar pra bater. E a gente vai pegar. Foi. E vai colocar pra bater. Então pessoal, aqui a gente já bateu, né? E agora aqui a gente vai retirar, porque... Eu não vou alcançar isso aí. A gente vai retirar. Vai retirar e vai colocar os ovos. Olha, é cinco ovos e a gente não separou. É tudo junto, tá bom? Aqui a gente vai colocar os ovos. E vai colocar pra bater de novo, tá bom? A gente vai pegar. E vai colocar pra bater de novo. E vai colocar pra bater de novo. Então pessoal, aqui ela bateu e ela ficou assim. Mas aqui não vai parar não. Aqui a gente vai colocar meia colher de sopa de baumilha, tá bom? A gente vai pegar. E vai colocar pra dar um sabor bem nos seus ovos, tá bom? Aqui a gente já colocou. E vai colocar pra bater de novo. Pra baumilha assim, misturar com a nossa mistura. Então pessoal, aqui olha. Olha, olha. Agora tá bom. Aqui, pessoal, ela já bateu, ó. E ela vai ficar assim, ó. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Calma, calma, cuidado. Olha, ela ficou assim, ó. Ela vai ficar nesse ponto nossa misturinha, tá bom? Aqui numa vacilha, a gente vai colocar nossa mistura, né? Vai colocar aqui. E vai pegar, calma, deixa eu colocar aqui. Aí, foi. Vai pegar as nossas 4 xícaras de farinha, né? Aí a gente vai pegar e vai colocar aos poucos e vai misturando, tá bom? Colocando aos poucos. Só passar um pouquinho. Aí, foi. E aí aqui a gente vai misturar. Aí ela vai ficando uma massa espesa. A gente tem que misturar bem, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó. É a nossa massa que a gente já misturou. E ela ficou assim, ó. Olha, ela tá espesa e ela tá muito lisa e linda, né? Então, eu vou falar um segredo pra vocês. Aqui, a massa, ela tem que ficar espesa. Porque senão, pra fazer o bolo zebra, ela tem que ficar espesa. Porque senão, quando a gente colocar na forma, ela vai se misturar tudo com a massa de chocolate. E não vai dar certo. Como aconteceu no caso do outro vídeo, né? Então, ela vai ficar espesa aqui. E vai colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, né? Ai. Aqui. Né? Vai misturar. E vai colocar um pouquinho de leite. Só um pouquinho, tá? Aqui. Foi. 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 Agora aqui a gente vai misturar bem, tá bom? Misturar, misturar. Até a nossa massa ficar lisinha e bem bonita. Então, pessoal, olha. Aqui a gente já... Ai. Aqui a gente já bateu, né? E ela ficou assim, ó. Vocês estão vendo, ó. Ela tem que ficar espesa assim mesmo, tá? Ela tem que ficar assim mesmo, pra o seu bolo dar certo. Então, aqui a gente já bateu. Minha mãe me ajudou a bater, porque essa massa, ela é muito, mas muito, mas muito, muito pesada pra eu bater sozinha, tá bom? A gente não quis utilizar a batedeira. Que foi a mão mesmo, como a gente tá fazendo no vídeo, que foi a mão. Então. Aqui a gente vai colocar o fermento. E depois a gente vai separar a nossa massa, tá bom? Aqui a gente colocou o fermento. Lembrando que o chocolate é 4 colheres de sopa de chocolate, tá bom? 4 colheres de sopa de chocolate, tá bom? Então aqui a gente tem que bater com cuidado pra não perder a consistência, né? Pessoal, olha, eu tô... Uma coisa que eu sempre esqueço de falar nos vídeos, é que os ingredientes eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá bom? Todos os meus vídeos, os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá bom? Aqui a gente mistura bem. Aqui. E agora a gente vai separar. E meu muito me ajudou a separar. E aqui a gente já volta com as nossas misturas separadinhas, tá bom? Pessoal, aqui a gente voltou com essas massas separadinhas. Olha, elas são separadinhas. Ó, tem a mesma quantidade. Como eu falei, pra seu bolo zebra dar certo, a massa tem que ficar bem espesa pra ele não se misturar todo e dar uma só cor, tá bom? Então, minha mãe vai me ajudar aqui porque esse processo é muito delicado, tá bom? Tem que fazer com maior delicadeza. Então ela vai me ajudar aqui a colocar na minha forma. A minha forma tá untada com manteiga e farinha, tá bom? Ela tem que tá bem untadinha pra não grudar. Aqui a gente vai fazer o processo com a colher, tá? Tem que deixar escorrer. E vai fazendo esse processo sucessivamente até sua massa acabar, tá bom? Vai fazendo assim. E vai fazendo esse processo sucessivamente até sua massa acabar, tá bom? E vai fazendo esse processo sucessivamente. Então, pessoal, olha Esse foi o resultado aqui Olha, assim vai ficar a nossa massa Aqui, ela ficou espessa, espessa E ela deu trabalho pra montar É muito difícil montar ela, tá bom? Então, aqui ficou E quando eu comecei a... Eu acho que foi a colocar a massa Tem uns 15 minutinhos O forno tava pré-aquecido, tá bom? Você tem que deixar o seu forno pré-aquecido Por uns 15 minutinhos pra colocar o seu bolo Então, aqui agora a gente vai colocar no bolo E ele vai durar 40 minutinhos E daqui a 40 minutinhos a gente já volta, tá? Então, pessoal Aqui a gente já voltou com o nosso bolo Olha, ele ficou assim É uma lindura de bolo, né? Eu tô torcendo E eu acho que esse bolo vai dar certo assim, ó Aqui a gente vai desenformar, né? Aqui a gente pega o copo Vai desenformar Olha como ficou Ficou bonito, né? É um bolo muito, mas muito simples e muito bonito Aqui a minha mãe Vou passar aqui pra nossa bandeja, né? Bandeja não Aqui o nosso prato E a gente já volta Então, pessoal Aqui a gente já voltou, né? Ó, minha mãe colocou aqui pra mim Olha como ele ficou Ele ficou bonito, né? E agora chegou a hora da verdade Agora a gente vai ver Se ficou zebra ou não ficou Eu acho que ficou Bora cortar aqui pra gente ver se ficou Aqui Ui, ui, ui Foi E agora aqui E agora aqui A gente vai pegar o bolo Calma Primeiro pegar aqui Né? E aqui a gente vai pegar aqui Olha aqui, ó Olha Ficou zebra Fez Ver que ia dar certo Deu certo Olha que bonito Olha o bolo como ele ficou Ficou muito mais, muito mais Ele ficou macio Esse bolo É show, ó Deu certo Olha como ele ficou Eu fiquei impressionada Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje Ela deu super certo Eu falei pra vocês que ia dar certo Deixe o like e se inscreva no canal Ativar o sininho pra receber todas as notificações E compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação Eu espero que vocês gostem muito dessa receitinha E tchau Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau